E aí pessoal, o último sobrevivente aqui, a história de hoje é de um dos jogadores mais cômicos do servidor. É impossível você não curtir esse vídeo, é impossível você não gostar de assistir um vídeo desse. Isso é Rust, é um pouco de roleplay, então bora. Não esquece de deixar seu like, porque esse vídeo não vai monetizar. Tô apaixonada! Agora vocês vão conhecer a gente. Fala que ela foi diadinha. O último não para de vir aqui na minha base, todo dia vindo aqui. E aí eu cansei, eu falei, cara, o que você quer que você tanto que você não sai da minha base? Aí ele falou isso aqui, ó. O cacete. Ah, safado. Aí, como eu sou um cara gente fina, falei, beleza, vou te mostrar. Aí eu mostrei pra ele. Eita caramba, que câmera longo, hein? Ah, obrigado, obrigado. E o combinado foi, você tem que gravar um ad. E aí ele gravou esse ad aqui pra mim, ó. Pessoal, não pula esse vídeo, tá? Isso aqui, muita gente me pergunta qual o site da aposta que eu utilizo. Então, hoje eu resolvi trazer pra vocês. É um site da aposta muito bom que você... O que me impressionou é que enquanto ele tava aqui em casa, ele me agradeceu ainda. Se liga o que ele falou. Valeu pela chupeta aí. Nada, tamo junto, último. Safada. Vou tocar a musiquinha aqui pra vocês. Deixa eu tocar a musiquinha. Vocês gostam de... Piratas do Caribe? Vamos lá pra safe lá, ouvindo Piratas do Caribe. Nesse momento, galera, ele começou a tocar. Esse vídeo não monetizou, pessoal. Tem 10 tipos de copyright de música. Deixa o like, galera. Ele é muito zoeiro. Tô chegando, companheiros. Tá aí, meu mano? Fala com o pai. Stop tá eficaz. Acorda, stop. Não durma, eu vou te matar. Até o roleplay, galera, no Rush. Faz a beaça. Posso contar uma história pra vocês aí muito intrigante? Rapidinho. Na hora. Eu tava na minha base e o último... Mano, o último não para de vir na minha base. Eu falei, mano, o que você quer aqui, ô, seu arrombado? Aí ele falou isso aqui pra mim, ó. Ô, cacete. Você acredita que ele falou isso? Cara safado. Aí eu mostrei pra ele. Falei assim, ó. Então tá, vai. Pode ver, já que você quer tanto, vê aí. Aí ele viu, ó. Eita caramba, que câmbio longo, hein? Você acha que ele falou isso aí pra mim? Logo eu, fimosinho, estralando. Aí eu tive que deixar ele, pai. Aí eu deixei ele, né? Pra você aproveitar um pouquinho. Olha ele aí, ó. Valeu pela chupeta aí. Você acredita que ele agrada... Eita. É, ele é safado, safado. Vocês querem mandar um abraço pra ele aí, ó? Vocês vão aparecer. Manda um oi pra ele aí, ó. Vocês vão aparecer. Opa, último. Tá esperando agora. Quem quiser mandar um salve, já aproveita aí, ó. Vocês curtem um Piratas do Caribe, meu mano? Vocês curtem? Vou cá aqui pra vocês aqui, ó. Então se liga. Ó. O cara tá tentando de cavalo, eles tão tentando tirar o FK, galera. Eu acho que eles tão tentando tirar o carinho do cavalo. O cavalo. Vamos levar esse trouxa lá pra fora, bora. Eu sabia, galera. Não adianta. Esse cara aqui tá... Vamos, vamos, vamos. Tá atrapalhando aqui, ó. Aqui, aqui, tá atrapalhando. É o do dele? Ele quer roubar o último parceiro, é filha da... É o meu parceiro. Isso foi boa, cara. O cara do cavalo tá protegendo, galera. O brasileiro não presta, não, né? O brasileiro não presta, não, né? O brasileiro não presta, não, né? O brasileiro não presta, Biel. Onde é que é tua base? Ele resolviu tudo, galera. Tensa aqui, ó. Ele não presta. Quando vocês querem na luta, eu vou tocar a música tensa pra vocês, então. Vamos ver a música tensa do parto. Vai, galera. Vai. Joga aí pra fora. Aí, a música de taverna, galera. E a fome do pato tá caindo. Fala, meu mano, o ratão. O ratão é role player. Como é que você tá, meu mano, ratão? Tranquilo? Acho que o ratão ajuda. Posso tocar a musiquinha? Eita. Posso tocar a musiquinha pra você, ratão? Vou te dar uma ração de ligar. Olha, olha aqui, ó. Uma ração? Nossa! Faz cinco dias que eu não como. Muito obrigado. Aquele corno do último lá cortou tudo meus gastos. Vou tocar a musiquinha top aqui, ratão. Pelo visto, tá jogando solo, então... Eu acho que essa música vai cair bem pra você. Mas não se preocupe. Você pode entrar no Discord do último e achar um duo, tá bom? Aí sim, hein? Propaganda good. Qualquer momento, salas estão abertas pra você colar, ratão. Se você tem voz de locutor, gostei. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse... Filho, tenha cuidado. Oh, man, essa, eu sei tocar também, ó. Ah, rapaz! Vamos, meu! Bora, vai, fala pra mim! Bora, bora. Bora! E aí E aí o que que você acha que você achou que você me viu eita caramba que cano longo nós estamos empurrando carinha ali ó aqui ó vamos ajudar não cair aqui ó essa vai ser minha maior vigarice caramba galera estão levando maluco mesmo vai sair da zona e vai morrer calcinha e meteu um pau gelado no ar condicionado no ar condicionado não vou pegar o lutezinho gratuito e depois eu vou raidar essa casa aqui pera aí vou raidar aqui vou raidar aqui calma aí raida aí quero ver quero ver quero ver vou raidar vou raidar vai explodir cuidado 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 belê 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 entra entre em primeiras é um cadeado relaxa vou descobrir assim aqui pera aí aí vamos vamos eles são muito zoeiro galera que sabe o que aconteceu com ali que tá morto depois de uma Fiz como de atrás da plataforma ali, ó. Fica ali atrás da plataforma. E seu amigo pega o loot. E você fica atrás da plataforma pra você não tomar tiro. O paté. E o astraboia. Eles conseguiram, galera. Fica atrás da... Isso aí mesmo, ó lá. Deixa eu filmar, deixa eu filmar. Vai, vai, vai. Calma, eu tô aqui. Andou na prancha. Cuidado do mar, ela vai te pegar. Ih, morreu, gringo burro. Andou na prancha. Cuidado do mar, não vai te pegar. Vai te pegar, vai te pegar, vai te pegar. Não, não, não. Te amo. Ih, ih, isso. Dá tiro pra alta aí, dá tiro pra alta aí, dá tiro pra alta aí. Que é Brasil, caralho. Brasil, porra. Meu Deus, eles conseguiram mesmo. Pegaram o que é de bom aí. Posso pegar a sobra aqui? Tô pelado. Vai lá, deixa eu chegar aqui. Vai lá. Tava eu morrendo aqui. Vai lá. Tava eu morrendo aqui. Três, dois, um, ação. Era uma vez o matador do galho. Aí eu quebrou a costela, velho. Mas tem uma bundinha bonita, viu? De perto, nossa. Top, viu? Aqui, ó, ó. Top. Eita, mataram ele. Eu não consigo ver quem matou ele, mas mataram ele. Agora o Pato disse, galera, que vai atrás do PVP. Que além de Rust Holly Player, ele é um dos melhores gamers do PVP. As vezes não. O Mano Pato voltou. Tentar achar aí o loot dele. Mas acho que já é. Deixa eu passar. Meu amigo, fala comigo. Ô, rapaz. Tomei tiro. Eu tomei tiro. Você acredita? Tomou tiro também? Foi o Marechal, o vagabundo. Cadê o Marechal? Cadê ele? Cadê ele? Ele morreu? O Marechal não morreu. Cadê o Marechal? Cadê ele? Cadê ele? Não sei. Ele sumiu. E eu fui fazer uma baguncinha e eu que tomei. Eu também tô, cara. Aqui não pega não, pô. Eu tô com dois minutinhos. Aqui, ó. Pega. Vamos ver outro live. Pode confiar, pode confiar. Não pega não, cara. Eu também tô com bagunça da base, cara. Ah, eu sou de um patão. Passa, ele não vai esquecido. Por onde vai? Dança, moleque. Dança. E o tubarão? E o tubarão? Andou na prancha. Cuidado que o tubarão vai te pegar. Unidunitê. E aí, Unidunitê? Você dá bom, meu mano? Bom demais. Posso tocar uma música pra você ali? Vai lá, mano. E fala se tu curte aí, meu mano. Lembrando que o link da rifa do Super PC dos sonhos, galera, tá na descrição, tá? Daniel Vila! Não, mano. Me ensina. Dança aí pra gente. Dança pra gente, meu mano. Unidunitê. E ele me viu sem roupa. Meu Deus. Eita caramba, que cama longa. Você acredita que ele falou isso pra mim, Unidunitê? Pra mim? Sabe o que ele me ofereceu? Ó, 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 ó. Aqui, ó. Fala o meu. E o que eu fiz? Eu só aqui, ó. Tei. Só aqui, ó. Ó, ó. Tei. Entendeu? E aí ele falou assim pra mim, ó. Valeu pela chupeta aí. Você acredita? Agradecer. É muito trollador, meu Deus. Unidunitê é um sapato. Um cara demais, velho. E essa, galera, foi a história do Mano Pato. O jogador mais roleplayer de Rust aqui no meu servidor. As gameplay dele é isso. Ele fica o dia inteiro atazanando os jogadores. Ah, não esquece que o PC da rifa dos sonhos tá na descrição. Vou deixar o AD dele passando agora no final do vídeo pra quem deseja ver e participar. Tem na descrição também o vídeo da entrega da última rifa. Que foi pra Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Vamos ver pra qual estado agora vai essa última rifa que vamos fazer. E é top, galera. Muito obrigado a todos vocês. Não esquece de deixar o like. Porque esse vídeo não monetizou. Vai ter uns 30 copyrights diferentes um do outro. Mas foi muito divertido, tá? Se você gostou desse novo formato de vídeo que vai ter de vez em quando, deixa o like. Comenta.